E a mesa... Galera, a mesa é dura, viu? O Gugu tá matando, tá de parabéns. Agora vai retirar aquele tiro pra ir gostando dessa bola móvel, hein? Eita, lasqueta no pé da goiabeira! É, vai em um bloco... A transmissão agora. Você vai ser o meu casa grande. Ou você prefere ser o neto? Mas tem que assistir o jogo, senão tu vai arrumar um lá pra assistir. Eu vou mandar um abraço pros pessoal lá no canal de São Paulo que tá assistindo. Pode falar, já. Alô, galera. Aqui é a Jumada, aqui é o Cê do Jardins. Eu vou mandar um... Já começou? Eu vou mandar um alô pra minha quebrada. Ei, Deus do céu, mas é rápido assim? Vou mandar lá pro... Ixi, já começou aqui a bagaça. Tá o Célio assistindo lá, tá o Lourenço lá. Beleza? Um abraço pro Jumada do Aquecedor Jardins. Alô, Fê. Eu tô te vendo, tô assistindo aí. Se virindo. Beleza? Manda um abraço pros caras que estão trabalhando nos jardins aí. Eu tô aqui... Eu tô aqui na Bahia, mas os caras tá aí. O gel, o vinho... Beleza? Um abraço pros caras do Aquecedor Jardins aí. É com você, Mazitec. Boa, meu amigo! Meu amigo! Meu amigo Gilmar aí dos Aquecedores Jardins. Valeu, Gilmazinho. Tá aqui na contenção da transmissão com o preto. Tá ele, preto, pretinho. E... O que mais? O que mais? Tá mais do resto, tá mais do resto? Não sei. Não sei. Não sei. Lugusto, é um a zero. Um a zero. Pra você? É, moço. Pra você? É pro Lugusto. Um a zero, Lugusto. É, na dúvida, eu pergunto de novo. Ah, eu que não tô filmando. Oi, fala, moço. Moço, eu que não tô filmando, tô... Mazitec? Oi. Aí não, Mazitec. Tu é profissional, Mazitec. Mas é que eu tô falando com o meu amigo Gilmar aí. Eu tô brincando. E esse microfone novo aí, Mazitec? Tu falou mal, mas tu comprou um, né? Moleque? Esse é o melhor que tem. Mas e ele ficar bom a voz? Você que ouviu o pai falar? É, não. É a maior coisa que eu tô filmando. Moço, eu tô filmando o pai. Mazitec. Essa voz é até mesmo. E esse aqui é quanto? Uns 400 dólares, será? Polar? Não, menos ou menos. 400 reais. Fala Gilmar, o que você tá achando desse rachinha? Tá bom, tô gostando do jogo. Os dois patrocinadores estão aqui. Boa, tá aí o Gilmar que fez o curso de... Comentário com o Goianinho, né Gilmar? Mas ele não pode ver o Goianinho que quer pegar essa figura ímpar aí da Sinuca. Com aquecimento pra amanhã. Amanhã tem mais um outro desafio de altíssimo nível pra vocês aí que são apaixonados por Sinuca. E ele... O Baianinho que já... O Baianinho que já teve lá do mundo da Sinuca essa semana fez uma apresentação espetacular junto com o Googoo, o rei da mesa, como é que é esse processo do rei da mesa aí, Paulo? Eu vi umas regras lá que eu nunca vi na minha casa, eu fiquei todo doido lá, perdido. Explica pro pessoal. A gente inventou moda lá porque é o seguinte, galera A gente tem uma proposta pra levar a sinuca pra TV Só que pra levar pra TV tem que ter tempo pra começar e pra acabar, entendeu? Aí essa foi minha solução Eu pensei a regra e foi o jeito Tinha que ser bolinho, tinha que ser por tempo Oi, vamos Nem eu esperava ele errar essa bola Por tacar e tudo mais Ixi, passou o baianino, deixou cozido ali Valeu, obrigado, hein É nóis E essas bolas, o baianino passando bola fácil aí, é porque Ele estava jogando na bola belga lá no sítio E uma mesa bem diferente, inclusive era bola 54 Mas daqui a pouquinho o baianino pega o jeito e vai ficar um jogo disputado É, mas se demorar muito É, não dá muito tempo, né, seu 3x0 Ave Maria, quem bate 3, Paulo, não tem muito tempo do cara recuperar não Já até tinha marcado a ficha pro Gugu Quem bate 10 É 10, né, exatamente Deixa eu te falar aí, qual que é o próximo evento aí da rapaziada do mundo da Sinuca LBS Cara, a gente tem dia 23 de maio de novo, o rei da mesa E mês que vem a gente tem o Super Desafio Tamo vendo aí, primeira vez que vai revelar quem vai jogar o Super Desafio O Efraim Reis não tá começando a pegar o Sul, ele não pode aparecer em dólar O Baianino não tá animado e com o Diogo É, com o Cielo, moço Olha, escancarado ali o jogo pro Baianino nesse momento Uma daquelas graxinhas espetacular dele, pode descolar essa bola 5 colada Essa pega no joelho ali, vai toda torta Tá passando bem pouquinho a bola, Baianino Baianino tá passando mais bola que o carro do gás na minha rua O Gugu tá treinando aqui só um mês, ó É É Que diacho que o Gugu tá olhando nessa bola 5 Vai colocar na cara desse 5 aqui Será que ele vai conseguir trazer aqui? Vai não, se eu tô da hora Deu branca Ixi Do jeito que ficou a branca, ele não vai socar essa 5 É, foi na defesa, jogou com cautela O Gugu não quis se arriscar O Baianino que usa hoje o boné dos aquecedores jardins O nosso querido Gilmar Cadê o Gilmar? Já vi esse duca no coração, meu amigo João João e o pé de feijão Um abraço pra você aí também Obrigado aí todo mundo por estar nessa audiência com a gente Agora é uma oportunidade do Baianino cortar aquela bolinha Que ele tanto treina, viu? Acho que ele só treina corte na casa dele Olha lá Hoje o Baianino tá low graphics Rapaz O pessoal tá olhando, esse é o Baianino ou o que é a garra? É, o cara chega frio, eu nunca vi nada dar certo O Gugu vai tourar O Gugu vai sentar na borracha pra matar no meio É, rapaz Desse jeito aí o cachorrinho vai latir, abanar o rabo E vai pra casa com um pedacinho de osso, viu, Paulo Henrique? Estaria o Baianino querendo pegar mais caro amanhã? Um grande desafio? Rapaz, pode ser uma estratégia do Baianino Deixar o Gugu se sentir bem Mas o Gugu pegou o Catrino da noite aqui, moço Foi com uma saída O Guguzinho tá jogando demais, viu? Tá jogando demais Porque o jogo do Gugu é mais forte realmente nessas bolas de massa Né? Tanto que a gente fez o desafio lá Foi lá na bola, velho Aqui bola de massa e joga de gol pra igual Ah, mas aquela bola tinha que ter no Brasil inteiro Porque a qualidade dela Cê sabe de que é feita uma bola? De Aramit Na Fenólica De Aramit, né? Louco, cê tem até um cara que fica lá no Google o dia inteiro A equipe tá grande mesmo Não, aqui é o Alício da Bilhares Platinum Obrigado pela gentileza Valeu, Alício Ah, o Alício mandou até a foto dos cachorrinhos Olha que gracinha, cara Três puggies, da hora O Guguzinho tá respeitando o Baianinho de Mauá Não, e tá certo O Baianinho tá errando muita bola O cara perde o respeito na partida Não, e esse 4x0 é indigesto por enquanto pro Baianinho Quem bate 10 ali E o Baianinho Não tá conseguindo o melhor dele O Alício mandou aqui que os seus cachorrinhos vão te atracar O integrador de pizza Eita lasqueira Valeu, Alício Obrigado pela informação aí A rapaziada da Bilhares Platinum Sempre ligadinho conosco Que susto Vamos ver a voz do patrão agora Tudo bem, senhores, boa noite Estamos aqui diretamente de Vitória da Conquista Aqui na Bahia Torneio do Gugu O jogo aqui é o que? É uma brincadeira aí entre o Baianinho e o Gugu? Tá valendo... É um aquecimento Ah, um aquecimento Então, senhores, todos, boa noite Se inscrevam aí no canal do nosso querido Mazitec Quem puder depois dá uma força lá no canal, o patrão 5 Boa, patrão Uma bela voz do patrão Eu fico todo arrepiado quando o patrão fala perto de mim Meu, pai do céu, que isso, patrão É ruim chegar no seu entrante que cai O Wi-Fi é ruim mais Desgraçado o meu fone Que coisa dessa, né? Qualquer trabalhinha caiu 2 mil pessoas Caiu já, né? Com certeza vale por 2 mil Uma pessoa dessa, né? É, 5x0 pro Gugu ser medo 5x0 fora o baile, Mazitec Fora o baile, vamos ver se voltou aqui Sentiu, Galvão Aí nem sentiu E o público deu uma vaiadinha, viu? Foi aumentar a nossa audiência Boa noite, meu amigo Lorival Mercuro Obrigado pela audiência O meu amigo Daniel Pangea Mandando um salve pra você, viu, Paulo? Daniel Pangea Salve Pangea, é a monstro? Pangea que você sabe que ele é um dos sócios da Rinald, né? É mesmo? É, o Pangea é um grande vendedor de Rinald aí Inclusive ele Topo da pirâmide Ele levou muita carreira Vendendo aqueles perfumes da Rinald ali Esse perfume que o cara tem que contar Cada história triste pro cara Mário Moisés Boa noite Poxa, já comprei daqueles perfuminhos Cada página tinha um cheiro A pessoa esfregava assim É um que dá uma alergia Que só falta cair o couro, Paulo? Tem também Ixi, Maria O Gugu tá ousando, hein? E a mesa, galera, a mesa é dura, viu? O Gugu tá matando, tá de parabéns Olha, agora o Baianete dá aquele giro Pra encostar nessa bola nova, hein? Não, não, não mexi na live, não Deixa a latência baixa Eita, lá, só A esquerda no pé da goiabeira É, o Baianinho com aquele seu caguetes do bruxo Ele agora sentou a borracha na bola lá Matando duas de uma vez só Eu, hein? Que que é isso, Baianinho? Se é o Mazitec, é cagada Como é o Baianinho, é bruxaria Milagre Diria que seria milagre aqui Pra conseguir ainda marcar o seu primeiro ponto Nessa disputa, junta a Gugu sem medo É uma, na verdade, uma apresentação Um jogo bem Baratinho Pros padrões desses jogadores Ficou mal demais o Baianinho Costuma jogar de 20, de 30 Mas uma bela jogada do Baianinho Você vê que o Baianinho tá mal mesmo, né? Ele tinha oportunidade iniciais Mesmo com a branca ruim Eles costumam matar essa bola E pra dentro, pelo menos E ele optou por uma defesa E pegou muito mal o Mazitec Verdade Agora pra ele escapar dessa parada ali Tá um pouquinho difícil O Gugu tem duas opções de meio, né? Tem que aplicar uma graxa Ou um seguidão pra ela vir aqui De frente, ó lá Conseguiu Metou uma seguida nela Para de frente Tá na marca da Cal Vai sentar na borracha Pra fazer 6x1 No No imparável Ó lá 6x1 O Gugu Em casa ele não respeita ninguém Entrou pra dentro Vai levar cacete Ontem o Catrino entrou no arrocho aí E hoje ele Nada mais do que a menina Menos do que pegando O homem de Paulo Afonso Qual que é o nome do homem de Paulo Afonso? Lá em que cavou E é o seguinte Cacete pra 10 pessoas diferentes Tomar o guluzinho E pode Pobre, né? De novo? Eu ainda tô deixando mal na viagem Não tem Pode falar que tá caindo demais, mano Mais um tiro do guluzinho Vamos ver, vamos ver Olha a colocação do Gugu Meu Deus Já considerou Bom, segundo ponto do Baianinho Saiu de forma inusitada Ninguém esperava que ele matasse esse tipo de De erro, né? Com isso Temos o placar de 6x2 Ainda nada perdido O Gugu jogando super bem Mas tá aqui Boa noite Um abraço aí pra você E mando um abraço pro meu amigo PH Cacá Magnata Conhece? Cacá Magnata? É, mandou um abraço pra você aí Opa, meu parceiro Com certeza Inclusive tava lá na Rei da Mesa Um abraço Nós, Cacá Valeu, Cacá É, manda um abraço também aí pra Todo mundo que tá na live Não inscreveu-se aqui no canal Não faz parte da gama de inscritos no canal Do pretinho Básico Então se inscreva Dá uma moral Dá esta força pra gente Tá? Estamos tentando chegar aos 100 mil inscritos ainda Nessa jogatina brasileira Lavar o Baianinho Eita lasqueira Bola travada dentro da boca, Paulo Henrique É, o controle de branca dele Hoje tá abaixo do que a gente espera do Baianinho Mas ele pode tá reagindo a partir de agora, né? Nunca pode duvidar do bruxo Vamos ver se ele consegue ainda reagir O Gugu tá dando show, hein? Olha a bola que o Gugu vai ir O Gugu vai bater na bola pelo jeito ali Não, foi não Foi defendendo Passou Jogou na defesa Aquecedor de jardins Galera Aquecedor de jardins Chama os aquecedor de jardins Ao vivo, viu? 20 horas e 10 minutos Mas até que tá ao vivo Vem de longe pra trazer o jogo pra vocês Então quem puder dar uma forcinha Deixar o like Se inscrever no canal Vai ajudar demais Que é gratuito Vai o Gugu pra dentro E por que o Paulo Henrique não está transmitindo O Paulo Henrique? Porque o Mundo da Sinuca não está ao vivo Cara, a gente veio do sítio agora E o Baianinho disse que não ia jogar Então Aí eu acabei nem trazendo o tripé Fui burro, né? Porque ele poderia jogar Mas O Gugu desafiou ele E ele aceitou aqui O Baianinho chegou A gente chegou do sítio agora Só vindo dar uma passadinha Pra comentar os fãs Mas amanhã tem a revanche Então amanhã ao vivo O Mundo da Sinuca Verdes E mais uns Será 35 canais ao vivo Pouca gente tá aqui Nessa cobertura de super evento Na cidade de Vitória da Conquista Só 30 É o Gugu 7x1 7x2 na verdade E sentando a mamona nas bolas ali Que é quebrada no meio E cadê o MC Shell, Paulo? O pessoal perguntando aqui O MC Shell? Ele deve estar lá por São Paulo Freguesia do O Tá que nem o Tá que nem o Safadão O Safadão postou um vídeo ontem no Instagram assim Cadê o Tiro Lipa? A gente tira o Lipa Ele fica no canto dele Nós só se vêem no navio Só do navio Só que a gente tá trabalhando E o MC Shell nós só se vêem na Copa Olha isso Nós se vêem também Jogando na Copa Esse é o ponto O pessoal acha que A gente é tudo junto Somos tudo na mesma família Exatamente Mas meio que é também Nós se vêem todos os torneios A família dos youtubers Um abraço pra MC Shell E como em toda a família Tem uns que se gostam menos Outros que não se gostam muito Tem uns que a gente deixa dormir no tapete lá fora Um abraço pra todo mundo 7x3 o placar desse momento O Gugu precisa bater 3 partidinhas Pra finalizar E o Baianinho Ainda tem uma ladeira Pra subir Tem que fazer mais 7 pontos É Mazetec Um tá subindo a ladeira E o outro tá descendo tranquilo O Gugu concentradíssimo Ele que teve no Rei da Mesa Essa semana Antes de vir aqui Fez um bate e volta Ele falou Mazetec Eu cheguei lá Com as mãos tremendo Não consegui jogar bem Com a viagem em cima da hora Preparando tudo aqui no evento E aí Mas tinha fechado esse compromisso De juntar o pessoal da LBS Então não tem jeito E aí o Baianinho Foi muito melhor do que ele Não tirando o método do homem Mas o Gugu joga super bem também Um atleta De se aplaudir de pé também Um moleque gente boa Engenheiro viu Engenheiro agrônomo O Gugu é zica Sou fã do Gugu E ele futuramente Com certeza vai estar Segurando entre os melhores Do Brasil no bolinho Ele já é top 5 Na minha opinião Mas pra disputar Com o Maicon E o Baianinho Frente a frente Sempre aí É questão de Menos de um ano Vai estar toda vez Viajando o Brasil Disputando com eles Vai pro tiro do Baianinho Tentar executar mais um pontinho Não Velho Senhor Dos bruxos Essa Não é possível Que ele vai tentar Matar essa bola Vamos ver como vai Vai reagir ali o Gugu Acho que não Acho que ele não vai Não é possível Que ele tenha tal imprudência De querer ir matando essa bola Ah Arriscou hein Moleque também Tem um braço pesado Ele que deve ter carregado Muito saco de macaxeira Aí pelas roças Aqui do 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 estado da Bahia Ele mora em Conquista Aqui que é pestinho de vitória Nosso querido Gugu sem medo Rapaz Eu achei que era uma peixeira Na mão do homem Eu falei pronto Agora é a novidade Na sinuca Salto de peixeira É Eita Essa vai ser difícil O Baianinho não encaçapar É Tá lá O homem Ainda respira Nos aparelhos Mas respirando Ainda respirando Nessa Disputa Pra quem bate 10 Uma bela apresentação Pra você que tá em casa Acabou de chegar na sexta-feira Tá lavando os pés Pra ir pra balada E você que tá em casa Presta atenção nessa partida De agora Dessa ficha do bolinho Porque define muito sobre o jogo Se o Baianinho bate 7x5 Tá dentro do jogo Se o Gugu bate 8x4 Já meio que dá uma garantida na série É Mas complicado ali demais Pro Pro Baianinho Não tá pegando bem Mas não tem nada decidido Afinal É Dois grandes jogadores E com muito repetório Aí pela estrada O O Baianinho chegou um pouquinho mais frio Mas o Gugu trabalhando 24 horas por dia Aqui Viu gente Mas jogando Muita sinuca Vai cortar o Guguzinho Um tapinha ali Eita É a intenção do Gugu Era beliscar aquela bola 5 Lá embaixo Vai cortar? Esse corte aí Não corte tão simples De executar Tem que pegar Só um Casqueles ali E ela Não cai Vai sobrar A oportunidade Do Baianinho Só soltar a danadinha Pra direita ali Ver se ele consegue Executar Ah Meu pai do céu Bola dá uma embuchada Para o Henrique Rapaz Parece que tem um goleiro Parece que tem um zagueirão Segurando essa bola Do Baianinho E na hora que o Gugu bate Parece que está sem goleiro Essa mesa aceita Esse tipo de bola aí O Baianinho consegue Para parar bem ali Pode estar fazendo Mais um pontinho Mais outra Embuchada Eita Tá louco É rapaz O Guguzinho Perfect Show de bola Você acha que o Guguzinho Levou muito pro chão de orelha Pra aprender a jogar sinuca? É Olha o tamanho E é o seguinte É o que eu falei Essa ficha era muito Importante o Baianinho Ter vencido Porque um 8x4 Fica muito diferente De reverter Do que um 7x5 Mas é aquela Não dá pra decretar Do Baianinho Mas vem fazendo Um excelente jogo O Gugu sem medo Oi Gilmar Oi Gilmar O nosso patrocinador Tá sumagrinha gelada Pra nós molharem as palavras Gilmar você sabe Que a gente chama né Eu sei Eu sei disso Amo vocês todos também O verdinho Dos aquecedores de jardim Nosso querido Gilmar O homem Depois do Alício Da Bilhados Platinum Vocês dois São os caras Gente boa Você conhece o Alício? Da Bilhados Platinum Conheço o Alício Gente boa É um espetáculo de pessoa Eu chego na Na empresa dele lá Sou recebido Como se eu fosse o dono Da empresa lá Mas é assim A gente que trabalha nisso Tem que ser Assim mesmo Beleza? Nos aquecedores de jardim Eu posso pegar as ferramentas Assim do lado? Pode Pode pegar sim Eu vou mandar colocar Aquecedor lá Na sua casa Tá bom Aí o Baianinho Marca mais um pontinho Encostando um pouquinho No Gugu Tá 8 a 5 Pro Gugu Gugu Precisa de mais duas Partidinhas pra finalizar Aqui a parada E o Baianinho ainda Tentando reagir O Gilmar Mandar um abraço Aí pro O pessoal Alô Quero mandar um abraço De novo Pros aquecedores de jardim Que tá em casa Assistindo Gel A mulher dele Que tá grávida agora A Fifi Que tá aí também E pro Binho também Pro Pablo Que tá em Boa Nova Deve tá assistindo também Beleza? Pro Cássio A mulher dele Quero mandar um abraço De novo Pro Bado Lourenço Onde a gente Rasga o jogo aí Celhão deve tá lá Assistindo também Lourenço 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 também Que joga muito Dá um abraço Pra todo mundo Da Vila Andrade Boa Tá aí nosso Filho do Gilmar Mandando um salve Pra todo mundo Gilmar que agradeceu A gente com Uma água de coco Geladinha Rapaz que isso Que tratamento VIP aqui na Bahia E posso falar Uma propagandinha aqui Do meu parceiro Alex Quem faz essa água de coco É o cara que a gente Tá lá no sítio A Choco Vitória Ela é sem conservante E ela vem direto do coco Pode tomar pra você ver Fala cebola É espetacular hein E espetacular Tá o Gugu aqui 9 a 5 Viu PH 9 a 5 Você acha que ainda dá pra salvar O nosso bruxinho Rapaz Tem 5 match points O sem medo Quando a gente fala 5 match points Quer dizer que o Gugu Pode perder 5 partidas Ainda O Baianinho tem que bater 5 direto É muito difícil 5 direto Pra vencer né O Baianinho É não tá fácil pra ele Nesse momento aí Mas é um aquecimento Pra amanhã Então amanhã Desmarque tudo Que você tem agendado Esqueça de comer Em casa de sogra Levar moleque em shopping Amanhã A partir das 20 horas O Baianinho e o Gugu Sem medo Sem realmente piedade O Baianinho chegou um pouco Desaquecido Mas também não é desculpa Porque o Gugu sem medo Tá trabalhando muito no evento Tá cansado Não tá tendo muito tempo De bater bola aqui